Tomou uma? No pé Fala merda, só pegar, só pegar Ele pode ter munição, tá ligado? Acertei uma, acertei uma Vou Acho que ele vai entrar ali Ah, maledito! Maledito! Corre, galera, corre Corre, 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 corre Ai, meu Deus Filha da puta, corre pra igreja Corre pra Cranberry, vambora Cássia Boa, boa, eu também tenho uma flashbang Aqui, depois a gente taca em alguém Boa Safado Vamos direto pra Cranberry, né? Melhor, né? Sim Sei Sei Eu te encontrei, eu te encontrei no Cranberry No regular Aí você falou, não pode time Aí eu vazei Ah, pode Krell, velho Agora eles tão proibindo o time no Battle Rola É foda Quer dizer Mas aqui Aqui é da hora Aqui é da hora Aqui é massa Simbora, bora Fica ligado agora, hein? Zona de perigo Peligro E o gringuei argentino pode estar atrás da gente também, né? É E aí, vê se tem duas em cima, Rupas Não Não, né? Fazer a bandagem aqui pra mim Vambora Vamo subindo, cara Vamo subindo Vamo subindo Vamo subindo É melhor a gente Ir pela direita aqui Pra ir na parte comercial, né, cara? Tentar achar bala Será que você... Vem na parte principal De Cranberry A parte Que vem da estrada De Bulbers, sabe? Aonde Chega na parte comercial Por ali Onde tem a indústria e tal Vamo dar uma olhada nesse prédio É nos galpões 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 Eu vou dar uma olhada no segundo andar, cara Olha por aqui embaixo Pra ver se acha munição Eu vou olhar o segundo Eu vou olhar os galpões Vamo pra balar Aí, tamo aqui Achei umas balas aqui Dá pra fazer pelo menos uma bala aqui de... De AK, pelo menos Sniper, né? De Sniper, é Ou AK, tanto faz Tem workmate ali no primeiro galpão da direita Se não me engano Beleza Que boneco ele fez que bate Depois bate Não sei Tá bugado Tá bugado Essa porrada aí Ele bate Mas não bate Bate duas vezes Tá uma coisa meio louca Alguém viu o terceiro Nada aqui do prédio Por acaso? Não Tô aqui então Tô aqui então Tem nada aqui também Tem 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 E é muito fraca Muito fraca Mas tem treta Quer dizer Tem uns coletes assim, né? Tipo Dá pra achar um colete Nada pra cá Opa Achei três balas de Sniper Delícia, né? Boa Quem tá com o Sniper aí? É o Acho que é o Rupa O Rupa Rupa Tô com três balinhas de Sniper aqui pra você, cara Vocês basculharam tudo aqui já? No primeiro andar? Aham, nos galpões sim Ah, no primeiro andar não Não sei, né? Já Vamos 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 jogar o ponte que tá A Workbench, né? Sim Aqui, ó Aqui, Rupa As três balas de R15 pra você, cara De R15 não De Sniper Valeu Só pegar ele Desmantelar a pistola O Sniper tá na bosta Aê Aperdi a fazer as balas aqui Ô Randarilho, essa Kaia Você tem a skin dela Ou você pegou Peguei do cara? Eu achei Peguei do cara Quer fazer uns roubos aqui? Olha essa Kaia de madura rústica Quer trocar não? Cara Não, não, não Obrigado, cara Essa madeira aí Tá passada Esse cara Nada Olha aqui, ó Tá vendo como ela tá Apoia a minha mão Com uma certa fraqueza Assim Que eu nem preciso fazer tanta força Nem tenho tanto recuo Dá mais dano Pô, cara De vendedor tá bom, hein Agora é falta matar gringuei Gringuei killer aqui Tentei colocar o nome Mas não deu Fiquei bravo, ó Tá, eu consigo fazer Consigo fazer Quatro balas de AK Bom, pelo menos Meldo que nada Vamo lá Vamo avançando Tudo de bala Pra eu vir fazer Balas de AK também Vamo avançando pra Tudo de um bala de componente É, a gente vai A gente vai achar mais bala Ali em cima, cara No comercial Ali em cima E o argentino Tá muito louco Aí, hein Boludo Quase que a gente Mata ele Na porta de casa Ó, vamo olhar Esse prédio aqui Tive de sniper Tive de sniper Não ouvi Tive de sniper Mas foi na gente Não ouvi Vamo Não, não foi na gente Então vamo entrar Nesse prédio aqui Eu vou vasculhar O O Segundo andar Vasculha um primeiro aqui Alguém Vai escolher o segundo Alguém olha o terceiro Eu vou Vamo no prédio do lado Tá Eu vou no terceiro Que eu tenho sniper Beleza Alguém foi pro primeiro Por acaso Acho que não, né Ainda não O velho é nós e vai O Rei dos churros Beleza O que que tem na porta aí De amarelo É vocês Sou, sou, sou Ah, tá, beleza Opa, achei um compasso No prédio do lado também Parece que tá Tá, tá bem vazio Da frente Eu de baixo Aqui também foi aqui Primeiro andar também Vamo sair daqui Que já lá para Esse prédio aqui Vamo pra outro Tu tá no segundo Aqui do meio, né Vamo pro terceiro então Tentar Sorte aqui Porta tá fechada, hein Tá ligado Vou pro segundo direto Se não tem player aqui Alguém recarregou aí? Pegou bala por acaso? Pegou uma arma Pegou uma arma Ah, tá Beleza Eu vi barulho de arma Vamo mexendo Eu falei Opa Aqui também tem nada, cara Tipo Passaram o rodo aqui Eu vou embora desse frade aqui, galera Vamo 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 descer, cara Vamo Sim É melhor a gente ir pra delegacia Quer tentar igreja Achar a sniper Munição Quer tentar? Vamo lá pra igreja Pode ser Vamo Bora, bora Mas deve ter gente lá Será não? Pode ter, pode ter Vamo no Vamo direto pra treta, cara Cuidado que tem o nome de sniper aqui Que eu vi tiro Pode crer, pode crer Vamo por dentro do beco, então Esporta toda aberta Pois é Passaram aqui Não Ter play a gente sabe que tem agora Tipo Tiro É um lugar movimentado pra caralho Conberry Ó, chegamos na igreja, hein Fica ligado Fica ligado Nada na rua Caralho E agora Pode ser naquele prédio Eu ia entrar na igreja Entrei Segundo andar Vazio Zero Nada de Pela trás Deixa eu achar atrás Deixa eu fechar a porta Beleza Fechei Tô cuidando da porta aqui Ó, a snabe pela trás Lá no Sudeste Nas casinhas Quer tentar? Quer tentar? Tem café e coisa aqui na igreja Dá pra tentar Vamo lá então Vamo lá tentar Chegou a ver a bíblia ali Vê se não tem as balas escondidas Pois é, cara Pode ter, né Pode ter A referência Referência foi dada Foi dada Ó, vamo direto, cara Foi de lá, hein Fica ligado Puta que pariu Puta que pariu Passar por dentro da casa Aqui Só pra Pé de cabra Nada Comida Bora Eu acho que é a base Que deu o tiro Lá do outro lado Não é não É verdade Dá uma olhadinha aqui Nesses mercadinhos Alguém tirou de arco e flecha aí? Não Eu acho que eu vi arco e flecha Não sei, eu ouvi Ó, aqui Vem cá, vem cá, vem cá É atrás da casa É atrás da casa Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro É do outro lado, cara É do outro Vamo por aqui Vamo dar a volta Aqui na rua Vem Vem Entrou, tá de roxo Tá indo pra garagem Foi pra garagem Vem, 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 vem Ali Tem dois aqui Acabou a minha munição Tem dois aqui, cara Vem, vem, vem Ai, meu Deus Acertei um monte nele Tá morrendo Tá Cadê o outro? Tá aí dentro Ou tá aí dentro Fica em cheiro Fica em cheiro Matou, matou Cuida, cuida, cuida Tá aqui dentro, tá aqui dentro Tá aqui dentro Rê do churro, tô à direita Tô à direita, Rê do churro Ali Aqui na estrada Ai, meu Deus Volta aqui, volta aqui O cara fugiu Tô cego Ai Ai, tem crossbow Tá de crossbow Pega esse puto Pega esse puto Acertei, acertei Calma, volta aqui Volta pro corpo Volta pro corpo Deixa ele correr Pega, Rupas Pegou tudo, Rupas De munição? Não, não, não Peguei tudo Não tinha nada De munição Cara, ele tá de sniper, cara Deixa eu pegar o sniper Pega o capacete aqui, cara Pega o capacete Se não tem bala Pega o capacete aí O cara tá aqui, hein Fica ligado, hein Fica ligado O cara tá até com granada Cadê ele? Você tá indo atrás dele, Magnus? É, eu acho que eu perdi ele Ele deve tá Pega a roupa dele Pega a roupa dele Vem, cara Vem pra cá Vamo atrás do Magnus Vamo lá É, perto da igreja É numa... Vá, como é que eu preciso ficar? Ó, tem um player ali também, galera Vem cá, vem cá Enquanto o Magnus se recupera ali Ah, tá ali na frente Eu tô vendo, Magnus Vamo recuperar Aqui, ó Tô nessa coisinha aqui Tem um cara vindo do Rio Tem um cara vindo do Rio Não sei se tá com arma Ou sem arma Mas vamo ficar ligado Eu tô sem bala agora, hein Tô de sniper Mas sem bala Vê se aqui dentro tem Alguém tá com sede aí? Não Tem água por aqui Opa Aqui tem bala de M9 Eu preciso de... De... Repar kit Ó, três bullets componente Tem pra vocês aqui Beleza, cara Eu também preciso Preciso fazer bala, cara Olha só Tô pegando um bala de M9 aqui Vamo tentar... Juntar de novo Vamo Ó, o Magnus tá aqui Beleza Tô na frente da igreja Tamo dentro dessa... Dessa casinha aqui, cara A casinha que a gente... Entrou aqui Tamo aqui Ó, tu matou o cara aqui dentro, né GG Sim, sim, nossa Ele me acertou um... Opa Cuidado Nossa O cara... Ah, matou Rupas Tava onde, Rupas? Tava na igreja? Eu não sei Eu tava na frente da igreja No escritório do lado Eu tava... Tá Cuidado, Magnus Tá tomando Magnus Cuidado Cuidado Vem pra... Vem por trás Vem por trás Vem por trás Tá na igreja, provavelmente Não, ele tá na... No hotel da frente aqui, eu acho Cheguei Vamo É o cara que veio do Rio, então Provavelmente É Ele tá no hotel da frente aqui Caralho Vamo, tem que ir junto, hein, cara Se ele tá de sniper A gente não tem arma de distância Ah, não Ele tá em cima da polícia Em cima da polícia Em cima da polícia? Então tá Calma aí, galera Calma aí Vem por aqui Vem... Volta Volta pra esquerda Volta pra esquerda Pra ele não pegar ângulo de visão dele Isso Vamo, 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 vamo Agora vamos dar... Ó, ele tá ali Ele... Ai, tirou Maldito Ai, tô severo Calma aí Me acertou Calma aí Cuidado, cuidado Eu vou entrar no prédio aqui Cuidado Eu tô no prédio aqui Eu tô no prédio aqui Tô no primeiro prédio Entra aqui Calma, eu vou curando vida Tô severo Beleza Calma que ele tá vindo Esse maldito Aí, vem Vamos subir Vamos subir Maldado, calma Calma Tô vindo um passo Tô vindo um passo Tá aqui Tá aqui Prepara Prepara Tá vindo Maldito Preparar Calma Isso é bala de M9 Que porra é Sniper Tá de sniper aqui Recarregando Vamo lá, galera 3, 2, 1 Tá atrás de nós Tá atrás de nós Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ai, meu Deus Sai daqui, caralho Sai daqui, sai daqui Sobe, caralho Ai, eu vou morrer Tô de 12 Ai, eu vou morrer Sobe, sobe Sobe, anda aí Vai, louco Cara, tá de 12 Cara, tá de 12 Cuidado Ah, morri Que limpeza Que limpeza Eu tô com uma granada ali, cara Eu ia tentar pegar ela Só que tava recuperando 5% de vida Sangrando Não dava pra recuperar Acertei uma Acertei uma flechada nele Tô correndo Corre, cara Corre, cara Mata esse puto Ai, meu Deus Ah, matou Ah, velho A 12 tá muito OP, cara A 12 me tirou 60 de vida Nossa De raspão Mas GG, cara Valeu aí pela treta Foi boa Foi boa demais, cara Até a próxima aí, cara Até a próxima aí, meus caros Valeu Valeu Abraço Churros, Rupas e Magnus Abraço Valeu Abraço Falou Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da treta de hoje, cara Tá muito legal O H111 Depois de que eles botaram Esse servidor bandit Que não tem como ter base Nas cidades grandes Tá muito legal a treta Eu espero que vocês tenham gostado Eu me diverti E me divirto Fazendo vídeo pra vocês, cara Muito obrigado Pela participação de todos Vocês são demais Nos comentários Os likes As redes sociais As lives Tudo Muito obrigado Por participação Fiquem bem E um forte abraço E não se esqueça De se inscrever Caso você não seja inscrito Valeu Tchau Tchau